Clarice Luísa, Luísa que cuida, Luísa que sonha, Luísa cresceu Maria, Maria abdica, Maria que brinca, ela concebeu Clarice, Tereza, Luísa, Maria Clarice, Tereza, Luísa Clarice, quando ela passou, meu olho brilhou Nem sei o que me deu Tereza, seu cheiro exalou Meu peito oscilou, meu mundo tremeu Luísa, cabelos castanhos, tão bela que era O que aconteceu O risco de ser uma artista, de ser tapezista Flor que morreu Clarice, Clarice Maria Clarice da Silva, Clarice dos Meus O risco de ser uma artista, de ser trapezista A corda rompeu Clarice, Tereza, Luísa, Maria Clarice, Tereza, Luísa Clarice, Tereza, Luísa, San Vicente Clarice, Tereza, Luísa, Alexandre Дin